E aí Deixa eu cortar minha árvore aqui tio Acho que esse machadinho não é muito bom pra ser uma árvore mano Vocês conseguem ver meu ping? Não meu filho Meu pingzinho no mapa Ai caramba Não Tá vendo tua direção apenas Vamos ver um lugar plano Ah acabei de ver Pra gente Pra gente Muita madeira e pedra Derrubo uma árvore com machados Para construir Eu levei o dano Porque o negócio rolou em cima de mim Tudo bem Cada uma Tá ficando noite Tentar achar o lugar aqui enquanto isso Cuidado que o tronco cai na sua cabeça Muito realista Tem como cortar mais rápido? Só até no machado melhor Eu cortei a árvore e a árvore não caiu porque ela ficou apoiada na outra árvore Vai clicando nela sem que quebrar em pedacinhos Conforme eu ganhar habilidade vai melhorando também Eu tô cheio das bandeiras já hein Deixa eu ver 27 É Não sei quanto aqui custam Achei uma região um pouco florestada e tá até um cerco pulando Beleza Vai estar legalzinho aqui Cadê vocês? Use a tocha à noite pra espantar os bichos Mas isso aqui considerado o que? Noite ou tarde? Eu tô vendo o Cesar Tarde quase noite Deixa eu só ver se a gente não tá muito perto da floresta porque o mais tenso é isso Onde que tá o Mess? Vai lá Vai sentar pra cá Vem cá Me segue Cesar Vai sentar pra cá Vou sentar o garoto pra tu decidir Vem cá Vem cá É bem pra essa região que tava indo Alô Alve Alve Você vai colocar fogo na árvore não fazer carvão? O que vocês acham? É você que manda Infelizmente não da Dá pra fazer carvão Carvão com madeira, dá, mas não desse jeito que você pensou. Ah, e fogueira? Dá pra fazer fogueira? Dá. Pra comer é só clicar em cima com o botão direito ou não? É, clicar em cima. A primeira coisa que você tem que fazer pra construir é fazer madeira. Pra fazer madeira, tem que fazer martelo. Não, faz um martelo. Tem pedra, então. Tô com uma pedra. Eu tenho bastante madeira, mas não tenho pedra. Martelo? Eu posso fazer martelo. Eu tenho aqui. Tô fazendo. Acabei de fazer martelo. Aí, pra fazer martelo, você consegue fazer a fogueira primeiro. O mundo salvando em 30? 30 o quê? 30 segundos. 30 segundos. Cesar, você quer madeira? Eu tenho madeira aqui sobrando. Como é que divide a madeira? Vixe, eu soltei tudo a minha madeira. Peraí. Peraí. Não, soltei tudo a minha madeira. Aperta shift nele. Shift com o botão esquerdo. Faltou alguma coisa aqui pra fazer. Aí, tu divide a pilha. Tem que apertar ele nele depois que você joga. Ah, tá. Aí, brother. Aperta practiced. Aperta Kurd. Da pra fazer. Não dá pra fazer. Shift. Quanto você quer a Cesar de madeira? Aí, ó. Tem 10 no chão ali, ó. Só isso. Cadê a madeira? Ai, esqueci que isso aqui pega fogo, eu esqueci. Eu estou no fogo. Eu estou no fogo. O retorno do Willow. Tá vendo aqui? Isso daqui é uma bancada de cozinha. Que a gente pode colocar carne pra fazer. Shift divide. Uma coisa boa. Cozinhar item 1 ou 8. Então... O atalho aqui é uma ou oito, né? Certo. Curanin? Oi, estou ouvindo. Estou prestando atenção? Pô, você falou que colocou a bancada. Está cozinhando a carreira. Mas eu não sei quando ela está pronto. Quando der um... Como é que pega? Eu já tirei já. Quando der o primeiro chiara você tira. Quando der o segundo chiara quer dizer que queimou. Entendeu? Cara, eu passei esquerda aí. Peguei. Ae. Peloz, coloquei um item pra cozinhar aqui. Alguém roubou minha carne. Mas vai aqui. Eu peguei sua carne. Cara, eu passei esquerda aí, Brin. Peraí, deixa eu dividir aqui. Só pegar com ele mesmo ou com o... Aí, Messi. Estamos chão. Pegou? Não foi ele. Não tem nada no chão, não. Peraí. Esqueci. Não. Ó, vai ficar no chão agora, ó. Foi, né? Agora veio. Acho que eu te roubei agora. Você talvez pegou. Ah, não. De boa. Não, acho que eu tô... Tô com a carne comigo, inclusive, aqui. Carne pra gente, por enquanto, é uma das maiores fontes pra gente comer. Aí, tá vendo agora que tem a bancada? Sim, sim. Do lado aqui? A bancada possibilita a gente fazer a... Fazer a nossa base. Então, é a partir daqui que a gente começa a fazer as coisas. Quando tá apertando o martelo, coloca o martelo na mão. Conserta o machado na bancada. Tu não vai conseguir consertar agora. Tem que ter um teto antes. Ah, tá. É o... Eu acho que falou isso. Mas antes faz... Coloca o martelo na mão. Ah, você falou pra consertar, mas... Oi, calma aí, né, amigo? Tá dando aí. Vamos ver se pega fogo ainda. Não pega, mano. Pega fogo. Oi, eu tô ouvindo, Messi. Você tá cortando, meu? Eu tô ouvindo, rapaz. Bota o martelo na mão. Tô com o martelo na mão. Martelo não. Machado, eu tô. Você tá com o machado lá, irmão. Eu não tenho martelo. Eu quero martelo. Martelo na mão. O César que tem machado. Ah, martelo. Tome o meu martelo, então. Eu tô com o machado aqui. No chão, mãe. O... O César pegou o martelo. César já tem o martelo, ele quer dois. Joga aí pro brilhinho. O que você joga? É só... O que? Você joga no chão. É só jogar pra fora do inventário. Meu Deus. Deixa eu ver. Conseguiu o brilhinho? Não, ele nem me deu ainda. Ah, deu sim. Tô brincando. Tô com o martelo na mão. Tô com o martelo na mão. Aperta o botão direito nele. Mano, vingarista. Ah, eu consigo fazer fogueira com ele. Aí tu tem... Isso. Filha de madeira. Por que que eu quero pilha de madeira? Meu Deus, olha onde você tá quebrando isso, César. Aí a gente tem que fazer um teto pra bancada. Porque senão a bancada... A bancada não funciona. Nem a bancada, nem a cama. Entendeu? Uhum. Entendi, mas só não sei como é que faz. Tem pedra aí? Então, aperta o botão direito... Aperta o botão direito no martelo... E vai em construção. Que aí tem a parede, tem a fundação... Tem mais coisa aqui, eu não tinha visto. Isso. Faz sentido. Mobília. É interessante. Bastante informações, mas é interessante. Eu queria só uma picareta. Isso daí só vai ter depois do primeiro? Alguma coisa que quebra pedra. O que que quebra pedra? Picareta. Só dá pra fazer isso depois do teto? O que? Você quer fazer o teto? Eu tenho um monte de madeira aqui. Andai. Tá aí, tudo aí no chão. Vem que o César pegou. Foi pro César. Ah, César. César pega e sai correndo. Quarenta madeira que eu joguei no chão, você pegou. Vocês precisam. Toda madeira. Pro mestre fazer o teto. Quarenta madeira. É, eu joguei quarenta, você catou, sem querer. Peraí, deixa eu ver. Acho que foi. Eu acho que pegou, né? Foi pro Avo, foi de novo. Eu te dei dez, é mais. Tá mal. Só pra... Não tá comigo. Deve tá com... Ele que se devolva. Caiu comigo aqui, ó. Aí vai pro César. Tem pra um ninho aí. Não, vem pra mim. É. Ô, 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 ô. Só o César, você tá quebrando aqui, ó. Vai quebrar a parede, que nem foi feito ainda. Eu tô tentando... Ah lá, ó. Eu tô tentando recuperar. Esse tronco, eu... Eu quero ele recuperar mesmo. Eu tô tentando... Eu tô tentando consertar minhas cagadas. É, fazendo outras cagadas. Cagadas. Ou seja, dando umas cagadas, resolvem... o que? Exato, Mark. Fazendo novas cagadas. Então, uma cagada desconforta com várias outras cagadas. Pode dizer que você nunca fez uma cagada, Bruno. Não. Só isso aqui, pegar fogo. Agora dá pra acessar. Aperta aí na bancada. Só clicar nela? Não, aperta aí nela. Aperte aí. Vai ter que estar com o martelo na mão, né? Aí tá vendo. Não, não precisa. Aí tá vendo que agora aparece um monte de crafting aí? E tem um martelinho bem do lado desse crafting. Aí você consegue consertar seus itens. Não custa nada consertar seus itens, tá? Ah, sim. Apareceu. Nossa. Você apertou E na bancada, Bruno? Eu apertei E. Não tá aí, não. Não, você não apertou E na bancada. Espera aí. Deixa eu tirar o martelo da mão. Eu tô vendo a live. Ah, é porque eu tava com o martelo na mão. Por isso que ele não tinha aparecido. Beleza. O que que eu faço pra arrumar agora? Apareceu um martelinho do lado do crafting. Tá no lugar errado, Bruno. Eu tô vendo. Bancada. Apertei o E. Ó, abriu isso aqui. Aí, foi. Ah, tá. Beleza. Aí tá vendo o crafting ali em cima? É. Tem um martelinho do lado. Brilhando aí pra você. Aqui? Tá brilhando o martelinho. Não, do lado do crafting. Aí, clica nesse martelinho. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não, não. É na esquerda. Opa, consegui. Valeu, Messi. Só que eu nem assisti a live. É isso que eu falo. O Messi sabe os conhecimentos dele. É, na esquerda, Brilhinho. Você tá olhando direita. Não, eu voltei. Eu não tava aqui. Ah, tá. Tá, eu apertei, ó. Eu apertei o E. Abriu aqui. Por que você fala martelinho? Tá. Aí, tá vendo. Martelo. Então, não tem, ó. Crafting. Tá vendo? Tá vendo o crafting ali, né? Certo, crafting. Aí tem tocha, túnica. Tá vendo? Não, tu não vai nessa lista. Volta, vai um pouco pra esquerda. Ah, tá. Que vai ter um martelinho na esquerda. Entendi. Tá vendo ali? Aí tu clica nele. Aí tu conserta todo teu equipamento, assim. De graça? De graça. E como é que faz agora a picareta? Só precisa ter uma atalanta bancada. Faz uma picareta. A picareta é só matando o bós, Bruno. Ah. Não tem como fazer picareta. Como a gente vai conseguir pedra, então? Só pedrinha pequenininha? Sim. Vai por mim. Tu vai ter muita pedra. Mas aí agora você tem um monte de opção pra você fazer as suas coisas. Socorro. Madeira! Escudo, machado, arma, arco. Não. Mas tudo vai pênis. Esse é o inicial pra você fazer as suas coisas, entendeu? Eu quero fazer uma espada. Não sei. Não compensa? Machado, então. Sim, eu quero fazer uma espada e bater no grupo. Não pode, Cesar. Compensa? Eu sou o dono do servidor. Acho que compensa, hein. Ah, que pena. Ele falou que acho que compensa. Eu acho que compensa mesmo assim. Ele falou que acho que compensa, Cesar. Tem que entender errado. É que senão você vai morrer direto. Aham. Ih, falou pra ativar o PVP pra ir pro X1. Coitado dele. Opa. PVP? Ah, então, Messi. Só uma pergunta. Esse negócio de habilidade, sou eu que escolho a habilidade? Ou ela vai subindo sozinho? É, ela vai subindo sozinho. Oh. Vai pra cá. Sai daqui. Ah, valeu. Pronto. Matei um. Um bichinho aqui forte pra caramba. E pra deixar a terra lisa também precisa da picareta? Ou não? Não. Nesse caso você precisa da enxada. Que é feita na bancada. Ah, tô corregando muito peso. É... Tá com bastante madeira. Então... Tem um baú pra eu deixar os negócios? Ou... Martelo. 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 Aí tu aperta o botão direito aí tem... Nas abas eu acho que tem uma parada pra você fazer. Eu não lembro qual que é. Eu acho que é a mobília. É a mobília. Na mobília você faz o baú. É... Pagneto de couro. Eu posso por aqui... Por aqui de lado? Onde que é a espada? De vontade. Porrete. Fazer porrete. Pra você entender uma coisa. É... No Valheim. As coisas... Pra você descobrir as coisas. Você tem que pegar um item. E aí pra você acessar o item. Aí sim você vai descobrir o que você pode fazer. Entendeu? É tipo Minecraft. É... Então se você não tá vendo a espada. Quer dizer que você não pegou os materiais necessários pra fazer a espada. Entendi. Você tá batendo numa madeira que é muito dura. Ah é? Com esse machado você não vai conseguir quebrar. Tá. Ela não quebra. Nem se demorar. Nem se demorar. Mas beleza então. Nós vamos encerrar esse videozinho aqui. Espero que vocês tenham gostado rapaziada. Até a próxima. Falou. Aqui eu gravei meia hora só pro YouTube só. Não vou gravar mais não. Tá, tá. Vamos lá. E nem deixei vocês se despedirem né. Como que... Com o seu chato. Olha só. Né. Não gosta da gente né. Falou logo na cara. Não não. Beleza. Só quero nos usar. Eu vou encerrando esse episódio aqui pessoal. Não é? Primeiras impressões. Muito obrigado mestre pela sua ajuda viu. Tamo junto meu amigo. De nada já. Que isso. Dez conto. Dez conto. Demorou. Dez conto. Pague em dez vezes. Começando mês que vem. César. César. César do. César do. Não é. Fear time. Muito obrigado pela ajuda viu. Meu amigo. Ah. Que isso. Qualquer coisa só chamar. Caralho. Temo aí. Temo. Demorou então. Fechou. Eu farei mais live. Quem sabe até uma sériezinha aqui pro segundo canal. Nossa. Tralou aqui. Tamo junto. Quem sabe até uma sériezinha pro segundo canal. Falou gente. Até mais. Pessoal da live tá achando que já tá indo embora já, ok? Como é que é? Cara, eu fiquei travado aqui agora, não sei o que é novo Ah, na hora aqui da Carolina, como é que cê tá? Na hora aqui da Tudo jóia, minha amiga? Finalmente conseguiu achar um tempo Um tempo pra jogar, pra assistir a live aqui Tá tudo bem contigo, Jesus? É porque você tá com muito peso, você tem que tirar peso Você tá com muito peso no seu inventário Tem que tirar o peso pra você conseguir andar Não, não acabou a live não, gente O pessoal foi tudo embora já O azar deles Eu tava gravando pro Youtube Eu tava tentando fazer um baú aqui Tchau O jogo não deixa você andar se você tiver com muito peso Ah Agora sim Ah, eu não sabia disso Sim, saudades de assistir a live do Breno Seinstein Ah, eu não sabia disso Exatamente, aqui é Breno Seinstein Breno Seinstein é uma cópia Não, quer dizer que vai ser uma coisa bem Bem útil aqui no jogo Tipo assim, a gente ter baú bastante Porque a gente não pode carregar tanto peso Exato, Cesar Sim Ele podia Ué, só tinha uma carne? E pra pegar metade é só apertar SHIFT ou... Ah não, SHIFT SHIFT ou você escolhe quanto você é É SHIFT ou botão esquerda Por que que acabou que... Acabou a fogueira? É, porque eu quebrei sem querer Ah Você quebrou sem querer Ah, faz sentido Eu achei que... Ué, mas ela... Você podia fingir pra mim não, Bruno? Ela acabou Deixa eu fazer outro pra você aqui Mais uma hora eu ia descobrir Tá vendo? Não, não, não Obrigado.